1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! De que a gente também estamos em mais um vídeo para mais um grande mapa do Workshop e mais um grande vídeo a mostrar mais uma beleza de uma faquinha. Hoje estamos com esta maravilhosa Carambit Blue Steel. Ela está a Factory New e vale cerca de 340€ este preço de Steam. Estamos neste maravilhoso mapa também chamado de 35hp SEA. E eu ia dar restart e o restart não deu. Ainda não está a valer, mas pronto. Hoje na nossa companhia temos o Rubenation. Ou Rubensation. Pessoal, o Rubenation é aquele dame tipo na rua, vocês veem o Ruben. Esqueçam, fica logo sem carteira. O gajo china logo. Ele está a me roubar logo a carteira. Já vai juntando o gajo. Pessoal, está a valer agora. Ganhar a primeira equipa. A chegar ao chat. Repetindo as chamadas de 35hp SEA. E vocês já sabem, vocês se quiserem vir jogar comigo tem que estar atentos ao grupo Knightinhos. Como a Knight basicamente está pondo um post. Não digo que seja todos os dias, mas pelo menos de dois ou de três em três dias. Uns postzinhos a dizer que vou gravar ali, vou gravar para ali. Para vocês terem aquela oportunidade de virem no fundo gravar comigo e aparecer no vídeo também. Fiquei a 10 de vídeo, como é que é possível? Ei, mataram uns dois mano, what the fuck. Fique-semos sozinho put. Não tenhas medo mano, tu consegues. Estás aqui neste mapa para ter que ser muitas estratégias, porque os gajos são bons. Peixão, peixão. Estás a dar mais fadido, não? Ai, a puta de cada lado, gandas. Pessoal, abraço e para o... Salta, salta! Mr. Carrot, para o Simão, para aquele nome chinês no qual eu não sei quem é, o Charca, o MD-GRG, o Kirito, o Keeper. Manda abraço para o MR Carrot, para o D, e para o 150... não, 150... DJ, DJ. O que é que tem a dizer sobre isso, horror? Será que vamos lá a RIP, mano? É que vamos lá a RIP para já mano. Pessoal, muita atenção, se nós caímos na água morremos, por isso, já. Vocês já devem ter reparado nisso, mas caímos na água. Estás fazendo muita estratégia a ver se eles caem nos buracos ou assim. Eu vou à volta, eu vou à volta, eu vou à volta. Ele está a fugir, ele está a fugir, estou a ir à volta. GG! Ei, morre tudo mano, caí tudo a buraco, what the fuck, mano. Mas e lá pessoal, bora-te não deixar o boss mega like. Dê-me o que é que vocês acham da faca, de 1 a 10, quando é que dão esta caramba de blue steel? Ela está a faca de renew. E quando é que dão a mapa chamada 35HPC? Eu acho que o mapa até estava cá não, Roberto? Canto, quando é que dás o mapa de 1 a 10? Eu bloqueio-o, mas não caí, que sorte. Quanto é que você dá o mapa de 1 a 10? Eu dou 1 a 8. 1 a 8, ok, eu vou dar 1 a 7, ok? Só para ser menos que o Ruben. Está aqui 3 logo. Eu posso ficar queimando. Se vêm os 3 a mesma tempo é que estou fodido. Estão a dar raio, puto. Ai, mataram-se. Oh my god mano. Vai ser difícil a ganhar isto. Não, vamos perder em vídeo. Estes rapazolas... Estamos sempre ganhando a raio. Pá, nós já ganhamos como já perdemos, puto é. É, nós temos aqui os outros, oh carasias. Quais outros? Os outros já. Os outros já não percebem, os outros já. E é que estão connosco sempre. Ah, é. Nós só estamos à graça ao Ruben. É aqueles bons momentos que os dois temos juntos. Até seta estratégia. Vou fazer eles virem atrás e eles... Puto, olha aí. Já eles foram 2 a 1. Foi eu, foi eu. Ah! Estou a vir 3. Estou a vir 3, mano. É, nós sempre a correr pela China. Boidei, 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 boidei. Se não me cairás primeiro. F***! Como estás? Ai, morreu, a sério. Estamos só nós. Oh my god, oh my god Ruben. Peraí, peraí. Vem para este lado, vem para este lado. Estou-me a apanhar. Estou a vir-los para o meu atrás. Vai então, fica aí, fica aí. Calma, calma, calma. Foge, foge, foge. Estou a 10, puto. Estou a 10. Bem, carassos! Nightmare e Ruben! Tática da morte! Bem jogado, puto. Bem jogado, bem jogado. Limpei quadro, puto. Que é que tu sabes, mano? Vais que lagaste ali um bocadinho, Ruben. Eu disse que eu era muito lindo. Ah, e perfeito. Há que acrescentar as duas coisas, mano. Não, mas é de ali ganda rápido, por acaso. Tem de ser assim, os gajos são bem bons. Só por acaso pode parecer estúpido. Ok, pode parecer estúpido. Mas este mapa é bem bom para vocês treinar os bosses reflexos. Já falado, muito a sério. Agora vou mesmo tentar achinar, não. Esses são dois. É melhor não. Vou para este lado. Puto, estou tentado a dar o juntamento, mano. Está a dar. Toma! Oh my god! O que falta é esse? Um contra um, Ruben. Isso, eu contrai ele, puto. Anda, Ruben. Tu consegues, mano. Eu crito em ti. Com a tua Doppler, mano. Bora lá, Ruben. Não fuja. Ele está ali, puto. Puto. Salta para a do meio, mano. O que é que vai lá e mexe super leve a morrer, puto? Não levires as costas. Então mete-me na próxima. Mete-me na próxima. Ok, ele já foi agora. Olha, ele está com medo. Olha o troll! Olha o troll! Vem Ruben! Não é cara! Ruben deixa na casa e está, mano. Estamos aos 15 kills. Estamos com o mesmo score os dois, puto. Olha aí. Tens aí mais estrelinhas. Mas também é mais estrelinha que eu. É normal. Olá! Estrelinha, obrigado. Nada, mano. Estás sempre no céu, mano. Estás sempre no céu, mano. Estás a olhar por nós todos. Zazuzzi. 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 Salta, olha. Deve ser o mesmo gajo. Está a fazer aquele jojão. Olha, o jojão que ele levou, então. Anda, Ruben. É só com a estratégia que ganhamos. Os gajos são bem bons nas facadas, cara. Bora, Ruben. Opa! É agora, é esta aqui. Espera, espera, espera. Tu irá à volta, tu irá à volta. Dá-lhe o jojão. Olha, ele está a ficar... Oh Ruben, dá-lhe porção. Faz-lhe porção, faz-lhe porção. É isso? Porção. Porção nele. Espera, 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 espera. Porção, porção, porção. Anda. Vamos nos ouvir muito tempo. Espera, espera, espera. Oh my god. Oh my god. Ai, eu sei. Que zé. Fizemos mal ali a pressão. Que zé. Cala, totó. Cala. Para não dar facadas. Tem mais kills tu? Olá! Boas, Ruben. Então, mano. Vamos, vamos. Olha, pessoal. Isto está mesmo, está mesmo... Está mesmo, está mesmo tipo soar até o end mesmo. Estas vão mandar o cuno aos dois. Foda-se. Os gajos estão jogando carasso. Oh my god. Falhei a faca. Falhei a faca. Falhei a facada. Estamos três. Foda-se. É, agora eu morri agora. Tu consegues, Ruben. É, vem por trás, a sério. Ah! Deixa-me sair. Ei, ei, ei. Que ele quebrei água, pô. Comecei a ver os outros a virem, carasso. Pessoal, não sei se vocês já repararam, mas quem cai na água morre, ok? Isto tipo, isto é bem randa mesmo. Tipo, a água tipo dá o... Não estou a perder isto. Aquela KB. Calma, pô. Está com a de três, mano. Estamos a dar querimos. Estamos a dar o quer e fudido. Mas não é por isso que está bem... Olha! Caí. Está a falar sério? Olha que hunde da nossa equipa. Olha que hunde da nossa equipa. Olha que é só gente a cair, pô. Estão a ver os braços. Eu por acaso fiquei tipo bloqueado. Eu saltei. Calma que estamos três contra um. Estamos três contra um. Ai! Tem vinte a cair, meu. Oh my... Oh my god! E perdemos! What the fuck? Caíram os dois, put. Os três! Ai não, caímos os dois. What the fuck? O que é que se passou e não tinha caído ainda, mano? What the fuck, bro? Nós equipa é mesmo naves. Somos todos naves. Ei, não, brada. Foda-se. Estou cá com cuidado. Mas assim é quanto o gajo está a cuidado morre toda a gente da equipa. Mano, caraças, put. Nós estávamos aí bem assim. Ah, mataram. Os gajos são quanto caraças! Olha o rap! Estamos a levar 6-3, mano. Olha o rap! Estamos a levar, mano. Pessoal, parece que esta caramba e de blue steel não dá muito acesso, mano. Estamos aqui em cima do oceano, mas está parado, mano. Se fosse numa... Temos de fazer uma estratégia agora. Vamos fazer uma estratégia. Vamos ficar todos aqui na base. É, vamos acampar. Ah, aquilo vai estar todo maluco. Oh, mano, já aqui um. Supernambus! Ah, puta-se! Ah, puta-se! Estou sozinho. Estou sozinho. Tens de agora... Tens de andar ao gajo e eles não só caem nos buracos. Tens de estar a fugir ou assim. Oh, mano. É uma grande a fugida mesmo. Put, estava a tentar matá-lo, mano. Não pensei nisso. Olha, estamos só com 4. Oh, a sério. Mano, porque é que o pessoal desia dar livre, mano? Achas isto justo? Também. Não faziam nada. Oh, pô. Também descer vi um disco, mano. Desculpa, o meu PC está mau. Vou ter de sair. Lelo. Também é da nossa. Mano, a sério. Vai ser tipo o filme de 300. Nós contra todo mundo. Foda-se. É impossível assim, mano. Mas é porque... Tu achas que é que eu fico fudido, mano? Que eu fico... Peraí, peraí, peraí. Matei-o? Que eu fico fudido, mano. É que há boias subs que queriam vir jogar. E não podem. Depois estes aqui entram. E dão livre, mano. Fogo. Isto é mesmo duro. Sabe o que eu até comecei a fazer, mano? Comitava tipo os subs certos para vir gravar. Oh my god. Enfim, mano. Enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Tipo, a gente rosou. Pronto, ia. E tipo, a partir de agora eu acho que eu comecei a fazer tipo o vídeo com subs certos. Porque basicamente tipo... É... Eu sei que é tipo quase injusto isso, ok? É quase injusto, mas tipo... Ah! Dois subs sai. Um onziou. O outro rapaz disse que basicamente o PC estava bastante... Digamos... Estava... Como é que ele disse? Estava bastante mau e vou ter de sair. Tipo... Não é tipo nada contra ninguém, pessoal. Mas simplesmente está boa. A gente gostava de ter uma oportunidade de jogar contra mim. E nunca teve. E depois a gente tipo que entra ia e a base. Tipo, isso é ridículo. Mas pronto. Whatever. Não tem mal. Vamos mesmo a pessoal deixar o boss mega like. Se gostaram do mapa. Digam aí nos comentários. O mapa... Não se esqueçam que se chama... Digamos assim HPC. É... Perdemos basicamente o 8-4 ou foi o 8-3? 8-3? E vamos mesmo na peida. Vamos mesmo na peida. Mas pronto. Também só eu e o Ruben estávamos a matar. Mas tipo... Mas havia aquele gajo que grava-se todo. Estava com 12 kills. Aquilo o keeper. É o gajo jogava fixe. Mas tipo pessoal. Eu não tenho nada contra quem joga mal. Contra quem joga bem. Juro-vos. Não me importo com isso. Fico chateado. É neste tipo de vídeo. Que basicamente é gravar com subs. Digamos o pessoal dar livre. E tipo... E mesmo quando eu estava a tentar fazer a sessão. Tomou muito tempo. E se eu se calhar a partir de agora. Vou simplesmente escolher os subs a dedo. Para eu irem gravar. Eu sei que é um bocado tipo... Injusto. Mas mano. A sério. É triste. Estava a tentar gravar. E pessoal. Estava a dar livre. De qualquer forma então. Pessoal. Desculpem lá esta parte final. Mas mano. Já sei. Estava a dizer isto. Porque já é alguma coisa que me está tipo... E não vou fazer o vídeo. Só para começar a... A convidar só quem merece. Tipo... Whatever. Manos. Até uma próxima na mesma. Espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos num próximo vídeo. E se vocês tiverem que bazar. Digamos. Vem para aqui para o cérebro. E 10 minutos depois tem que bazar. Se tem um pensar que não é bom para isso. Mano. Não venham. Deem uma apresentada a outros mano. Que é sempre melhor. Roubarizei um hasta luego. Beijinhos a todos. Até a próxima. E é isso mano. Fiquem bem. Abraço para todos. E fui.